Bom pessoal, hoje no vídeo vou trazer uma peça nova que eu fiz, que é um novo mini eletrodoméstico. Aqui pessoal, vou tirar o saquinho. É uma criação minha, uma peça nova. Aqui pessoal, um mini esfremedor de laranja. A base dele, o copinho dele, a parte do esfremedor e a tampinha pessoal. Olha só, eu já tinha feito outros cinco, já fiz uma airfryer, já fiz o que eu me recordo, uma batedeira, uma cafeteira, tudo lá no canal. Vou fazendo essa coleçãozinha, e olha só que ficou, ficou bem legalzinho. E esse aqui eu vou mostrar para vocês, é muito fácil pessoal, essa peça ficou super. Eu fiz praticamente pessoal, com essa parte aqui, que tem aqui nos... Eu tiro fora, eu corto essa parte aqui, tiro fora essa aqui, eu tiro essa parte que é essa aqui. Já uso a própria tampinha, que eu vou usar aqui o suporte dele, passei a tampinha, onde ele fica. O que eu fiz aqui pessoal, fiz um furinho no centro dele, um do ladinho aqui para botar a alça. A base, eu peguei uma tampinha de leite pessoal, já aproveitei a própria marquinha. Daí esses dois furos são do que grossura, do pininho que nós vamos usar. Nesse caso aqui pessoal, eu vou usar um canudinho de balão. Vou botar ele aqui, para fazer a base dele. Daí a parte pessoal que faz o espremedor ali, eu usei essas tampinhas que eu tenho, cortei a pontinha dela. Mas pode ser essa aqui, a outra também que eu tenho. Pode ser uma ponta de caneta pessoal, essas canetas Vicky. Também dá, aqui ó. Essa pontinha aqui, eu corto aqui ó. Também serve. Eu vou medir aqui a altura dela. Eu vou medir a altura que vai ser o espremedorzinho. Aqui a altura. Eu não vou colar nada né, para não atrasar muito. Aqui. O copinho. É o próprio tampinha né. Tem umas opacas, que eu escolho as que é bem brilhosa, que parece vidro né. A alcinha, ó. Já fiz essa peça várias vezes ó. Essa orelhinha. Com aramezinho no meio dobrado. Depois eu só colo. Eu corto o excesso né. Aqui ó. Só vou abrir um pouquinho aqui pessoal, para não cair. Como eu falei, depois é colado. Ainda mais esse aqui. Esse aqui é pintado separado. Depois eu colo aqui ó. Daí vem. Aqui dentro. A parte do espremedorzinho. Aqui dentro. Ao contrário né. A tampinha. Para fazer o encaixe dele. Aqui ó. E daí como é que eu faço o arremate pessoal. Faço o arremate. Ó. Com duas latinhas. Eu colo uma aqui em cima. E depois colo a outra aqui em baixo. E já está pronto. Vira como é muito fácil. E fica uma pecinha bem parecida ó. Aqui ó. Botei uma pedrinha aqui. Para fazer o botãozinho. Ninguém desliga. Né. Recapitulando né. Que eu acho que é o quinto. O sexta peça que eu já fiz. Eletrodoméstico né. Todas estão lá no canal. Para quem está chegando agora. É só ir lá. Tem batedeira. Tem. Verify. Tem. Agora tem a cafeteira. Né. Então. Essa aqui foi a peça de hoje que eu mostrei para vocês ó. E depois vocês pintem da cor que vocês quiserem né. Eu costumo passar um pouquinho de verniz aqui pessoal. Que fica mais brilhoso ainda ó. O verniz incolor. Fica bem. Coisa. E o resto tudo que vocês tem aí pessoal. Se não tiver um canudo de balão. Né. Canudo de balão. Vocês podem botar uma madeirinha. Um pedacinho de espetinho. De churrasquinho. Né. Ou o que vocês tiverem aí. É que nem eu falei da parte do esfremedor ó. Como eu tenho. Eu junto sempre essas tampas. Vou guardando essas coisinhas. Então na hora de usar sempre a gente tem. Tem até aquelas ranhuras. Né. Mas dá para fazer também aqui ó. Esse modelinho aqui. A tampa de caneta. Que dá igual. E do lado também ó. Lacrezinha. Ó. Aquela tecla que depois. Que a gente corta né. Daí eu colo aqui ó. Eu recolo aqui dentro. Bota um pinhinho de cola. Não use pessoal. Cola rápida. Nesse material. Que ele fica branco. Ele embranquece né. Tem que ser ou cola quente. Ou aquela. Essa cola que eu uso sempre. Que eu mostro para vocês. Né. Essa aqui ó. Então. Isso que nem aqui ó. Se for colar aqui. Com a cola rápido. Vai ficar esbranquiçado do lado. Então não cole com a cola rápido. O resto pode colar. E aqui em cima pessoal. Eu botei um botãozinho. De roupa ó. Fechei os furinhos dele. Com a cola. Né. Para dar um acabamento melhor. Botei um douradinho aqui. Para dar um destaque. E tá aqui pessoal. O mini distribuidor de frutos. Né. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado da ideia né. Bem prática. Mais uma. Ó. Praticamente aqui. Mais uma vez. Divo para vocês. Tudo. Que vocês podem encontrar no lixo né. Se não tiver uma tampinha de leite pessoal. Pode fazer uma tampinha de refrigerante também. A base dele. É o importante. Que nem eu sempre falo. É a ideia que eu vou passando para vocês. Ok. Se gostar aí do vídeo. Dê um like. Pessoal pode compartilhar. Confira pessoal. O sininho. As pessoas dizem que não estão recebendo as notificações. Há poucos dias eu postei um vídeo novo né. E alguém disse fazer até quando postar. Mas eu estou postando só que não estão recebendo notificação. Vai lá no sininho. E vê novamente se está certinho lá. Ok. Qualquer dúvida. Sempre nas redes sociais. Do Tim Silva né. TikTok, Instagram, Facebook né. Para encontrar sempre pessoal. O Silva tem que ser com dois L. Tim com N. E o Silva com dois L. Ok pessoal. Um abraço. E até o próximo vídeo.